Vamos supor então que eu vou ter que fazer o que nesse motor para me destachar ele se eu já fiz os cálculos e deu 11.95 Primeiro passo, eu posso fazer o squish, vamos supor que o meu motor não tenha o squish aqui Aí eu vou fazer o squish em uma profundidade maior, de um milímetro, para aumentar o volume Outro passo que eu posso fazer para reduzir a taxa de compressão Eu posso fazer ângulos e recuar as válvulas um pouco Toda vez que eu recuo as válvulas na sede, eu estou aumentando o volume Vou fazer ângulos também nas sede, eu estou aumentando o volume aqui Fazendo ângulos no cabeçote, na câmara Eu estou aumentando o volume Toda vez que eu aumento o volume, eu vou ter uma taxa de compressão menor Porque o meu volume vai ser maior, certo pessoal? Fazendo ângulos no cabeçote, 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 no cabeç